...mensagens pra delegacia estão todas printadas, aí se alguém me matar, já sabe que é esse cara de bandido que me mandou mensagens aqui, né? Mandando no aberto tudo pra todo mundo ver. Então tá certo. Tem cara que é muito boiola, que é muito imbecil. Não, você xinga e ele quer matar. Não, o cara atrapalha... Não, não é isso. O cara atrapalha seu trabalho, fica segurando a linha, encher no saco, aí fora do ar, eu xinguei ele mesmo, xinguei, como eu faço com qualquer um que seja, que atrapalhe, que não tem nada a ver com a situação, e depois vem com esse papinho. Agora você vai arcar com isso aí, viu, seu desgraçado? Você acha que é brincadeira? Eu não tô brincando, não. Se você tá dando uma de bonzão aí, de peito aberto, sou maloqueiro, sou maloqueiro, você vai ser maloqueiro de verdade. Vamos ver se você é mesmo, seu palhaço imbecil. Eu vou ligar aí pra falar com a tua mãe e com o teu pai, tá? Peguei seu telefone aqui no cadastro, seu imbecil. Alô? É, peraí, alô? Fala pra esse idiota aí, que se ele é maloqueiro, eu sou maloqueira. Manda ele vir falar comigo. Calma, 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 por favor. Se ficar ameaçando pela internet é fácil, quero ver, vem falar na cara. Calma. Não, o pior não é nem isso, é a atitude, entendeu? Se é pra ser homem, xinga de volta, conversa, ameaça, matar. Não, não é, é falar aqui, é falar no aberto. Tá printado e eu quero ver se é macho de segurar essa. Eu quero ver se esse covarde vai apagar o Twitter dele daqui a pouco, mas já tem tudo printado. Eu quero ver ele ir até o fim com isso. Quero ir até o fim. É, diguinhou. Quero ir ver até o fim. Alô? É, você virou pintor, diguinhou? Nossa, que voz horrível, palhaço. Onde é que você tá? É, você disse que tá tudo pintado. Printado, cafajésio. Nossa, o que que fizeram com o palhaço? Tô com vergonha dele. Nossa, o que que aconteceu? Que telefone é esse? Capelaram ele. É, tá muito ruim, diguinhou? Tá muito ruim. Você não ia vir aqui, palhaço? É, eu vou amanhã, diguinhou. É que eu não encontrei a rádio, diguinhou. Não comprou o quê? Não encontrei. Não encontrei a rádio. Ah, não encontrou a rádio. É, eu fui ali até a rua da rádio e não encontrei, diguinhou. Como é, palhaço? Você já veio aqui várias vezes. É, mas eu procurei de novo. A rodovia tá bandeirante. Nossa senhora. É muito idiota, meu. Olha aí, o covardão já desfez o Twitter. Apagou? Apagou, mas tá tudo printado, né? Tem vagabundo mesmo. Vamos ver de onde vem as mensagens que ele manda. Você tá achando que você tá lidando com seus amiguinhos, né, seu imbecil? Puta, meu. Esse cara, ele mexeu com quem não devia mexer. Eu vou ligar pra ele eternamente, o dia inteiro, até... Não, bate o telefone dele pra mim que eu vou ligar pra conversar com a mãe dele. Mas eu vou ligar e vou falar com o pai e com a mãe dele. Já que ele tem mãe, pai, essas coisas, que eu não ligo no trabalho de nenhum porteiro, nenhum vigilante, nenhum trabalhador que seja, que a gente se respeita aqui, pra ficar enchendo o saco, pra ficar atrapalhando o andamento do trabalho de alguém. Agora vem um adolescente vagabundo, metido a bandido, né, e vem fazer uma droga dessa, vai pro inferno. Esse é o nosso trabalho, né, Jiguinho? A nossa linha aqui em casa, se você chegar sem o número dele aqui, eu vou deixar seu olho roxo. Mas por quê? Eu vou ligar e vou falar com a mãe dele. Você tá ferrado de qualquer jeito, Jiguinho. Não, o cara, quando fala alguma coisa, assume até o fim. Ele já sabe, é verdade. E depois pega e desfaz essa porcaria de Twitter. Então quer dizer que não é homem que não tem palavra. É verdade. É verdade. Trouxa. Bom, mas vai arcar com isso. Vamos ver até onde vai. Vamos ver se é machão mesmo. Vamos lá, 0800. E esses caras acham que eu recebo isso e não falo no ar. Eu falo no ar. Ao contrário de outro. Xingamento ou elogio. Eu falo no ar numa boa. Não tem problema nenhum. Bom, hoje... É... Oi, ô palhaço. Hoje eu estava no aniversário da Vó Balu, Diguinho. E eu tô muito decepcionado com você, palhaço. É por quê, Diguinho? Muito decepcionado porque você falta os compromissos. Cadê meu plugin do blog, palhaço? Cadê meu plugin do podcast que eu preciso colocar no ar? É... Olha lá, coisa ridícula, né? É um idiota. O palhaço que bebe no ar. É, a vó Malu me deu uma caixa de cerveja sem álcool. É, tão vendo sem álcool, viu, palhaço? A vó Malu adora vocês, Diguinho. É, a grande vó. É, ela disse agora a Alamina. Alamina, né? Alamina. Olha, a gente tem outra coisa a repercutir que é muito sério. O quê? É, moleque, você tá aí? Oi, Diguinho. Tudo bom? Ele tá até quieto. Olha, moleque. Tá tudo bem, Diguinho? Eu tenho você, cara. É, aquele isso aí, Diguinho. Não, pera aí um pouquinho. Deixa eu falar. Não precisa ficar gritando, não. Ô, Diguinho, eu tô procurando umas fotos do Vando aqui na internet pra fazer uma montagem, mas só encontrei foto de calcinha quando eu escrevi Vando. Ó, é uma coisa, assim, patética. Primeiro, qual que é o objetivo de tirar uma foto sem camisa? Diguinho, eu tirei do pescoço pra cima, cara. Não foi sem camisa. Então, você já tá entrando no hall daqueles adolescentes idiotas de Facebook que tiram foto em frente ao espelho. Eu falei pra ele, foda do ar. Diguinho, eu tirei do pescoço pra cima. Já começa por aí. Alumina, é a sua opinião dos adolescentes que tiram foto na frente do espelho no Facebook? Falta do que fazer. Ando de vagabundo que fica tirando foto. Mano, como isso é que eu sou, tá lá? E eu nem tô com as meninas que fica tirando foto de shortinho curto com decote, mostrando a teta e postando no Facebook. Se fosse filha minha, eu tirei da minha, eu tirei da minha, eu tirei do pescoço pra cima. Mas é ridículo, né? É muito bom, é muito bom. Recebendo o corpo, sem sentido. Ô, Diguinho, né? Diguinho, chega de sair, cara. E olha, moleque. Tem até a música, Diguinho. Peraí, ó, mas tá lá, garotavinagro.com.br, o moleque com o quadro do Vando atrás, né? Oi, Diguinho. Oi. Agora eu vou passar a rua, vou me xingar de Vando, vou me xingar de Vando. Sabe o que que ele me falou? Hã? Ainda bem que eu não... Não, 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 não falei nada. Peraí, 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 peraí. Sem gritaria, moleque, sem gritaria. O moleque não aprendeu ainda, né? Não falei nada de que ela tá inventando de que... Peraí, peraí, sem gritaria. Ela nem... Fala a música, moleque, chato. Ela nem falou, moleque, tá desesperada, chorando. Peraí, fala, alumínio, o que que ele falou? Eu não falei nada. Eu não falei nada. Ele falou assim, ainda bem que eu não tirei a foto em cima da cama, senão ia aparecer minha coxa de bolinha. Tá vendo? Tá vendo? É muito bicha. Realmente. A coxa dele me diga, eu não... Realmente, o bolo do rei está... Eu diga, fora do ar, eu dei um pate a sermão nesse moleque, falando... Mas tem que ser, é pra dar sermão. Olha, escuta aqui, Magda. Eu tô tentando ajudar esse infeliz, tá? Olha, eu tenho 20 anos de idade, ele tem 15. Eu sou 5 anos mais velho que esse moleque, eu acho que eu sou um pouquinho mais, né? Olha, eu sou 5 anos mais velho que esse moleque, eu sou um pouquinho mais. Eu sou um pouquinho mais. Fala que como fica aí, todo dia, Michael, você não tem morro nenhuma, poxa. Gente, nada. O palhaço parece que tá com um pato na garganta. É verdade, viu? É eu, Magdinha, é eu. Olha, chega, por favor. Tá, chega. É, Diguinho. Oi. Que foi, palhaço? É, eu estava com saudade. Tá certo, palhaço. Já falou, caramba. É, Diguinho. É, quando... É... Amanhã, quando começar o carnaval, eu vou entrar com flashes ao vivo, Diguinho. Tá bom, pai. Você tá por fora. Já acabou o carnaval, praticamente. Me fala o dia que o palhaço vai no estúdio, que eu vou fazer questão de ir pra dar um soco na cara dele. Tá, eu também. Mas o carnaval não começa amanhã, Diguinho? Não. Se o estupiço desse daí fosse meu irmão, eu ia dar um tratamento de choque nele, que ia andar na linha rapidinho. A pior que o tratamento de choque da Magda é pegar o fio da rua, né? Gente, pelo amor de Deus, o cara não consegue conversar normalmente, é sempre que briga, é sempre que briga, é sempre que briga, é sempre que briga, é sempre que eu vou dar de passar no cabelo. Por favor. Não, o seu tratamento de choque é pegar o fio do poste. É enfiar no seu... Opa, pela aí, porquinho. Olha a boca, minha. Calma. Fique brigado, pode viver em paz. Alô, Minha, hoje eu vou chegar umas oito só em casa, porque eu vou fazer o negócio da zinheta, não pode que. É, eu espero que você termine isso essa semana. Não faça igual esse palhaço inútil, que pra fazer duas coisas demora dois meses. Olha, palhaço, eu vou mandar o meu blog pra outra pessoa fazer, viu? Do Diguinho também. Nossa, palhaço. Você não presta pra nada. Você não presta. Eu só enrola, incompetente. Eu concordo. Deixa pra falar isso. Eu só enrola mesmo. Olha o palhaço. O palhaço chorando. O palhaço campanha chorando, olha só, chorando, olha. Olha aí, tá vendo? Não consegue nem imitar o Chaves direito. É o maior palhaço do Google. Tá imitando o Chaves, é o maior palhaço. Eu é palhaço. Eu queria mandar um blimbom, Diguinho, para o Chef Rossi e para o Tigão. O Tigão, que estão ouvindo aqui do lado. O Tigão? Eles estão te descabelando, palhaço. Olha só, mas isso, gente, eu peço que vocês cantem comigo essa música. O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O amor de Deus. Olha, sensacional. Você é luz. É raiz, crema. Eu acho o ar. Manhã de sol. Manhã de sol. Meu ar. Meu ar. Meu ar. Olha, sensacional. Olha só. Que grande moleque enxaqueca Quando tão louca me beija na boca Você é o Luiz É a estrela ainda Manhã de sol Meu é o Luiz Moleque vando no pão de gritos Você é feliz Sensacional Olha, deixa eu te falar Que adolescente vai ter um vando na parede Olha, você é o máximo O pior é que tá no quarto dele Eu não posso nem falar que é da mãe É dele Eu acho que a gente tem que mudar dessa birosca Logo, senão a gente vai receber outra cartinha de advertência Por quê? Porque eu estou perturbando os vizinhos Eles falaram? Ah, não falou nada Mas eu tô achando aqui Você recebeu uma cartinha de advertência de guinho? Recebemos Porque a filha da mãe da velha Boca murcha aqui do lado Falou que nosso apartamento tava pegando fogo E eu subi rapidinho pra ver o que tava acontecendo A gente tá vendo A Kate quase mordeu o pinto do marido dela É Você tem que mudar logo desse apartamento de guinho É muito ruim A mulher ainda falando Ai É que A mulher bota um pânico em você que tá pegando fogo tua casa Aí você sobe desesperado com o cachorro solto Aí a bestona lá na porta Você acha que o cachorro vai fazer o quê? Né, tava pegando fogo lá do outro lado Não sei da onde E o cheiro tava vindo aqui Aí ela fala É, 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 é muito ruim esse apartamento de guinho Ou Cala a boca palhaço Bom, vamos lá É, vai, 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 vai Perto da São dos brex De guinho Ai, não tem de nada, velho Nossa, tá É, mas eu tô tentando ver no que que parece De guinho, não tem nada a ver de guinho Olha aqui É igual o vando, meu O Anísio Soares, o palhaço tomou toda Já fiquei várias vezes com essa voz rouca, né Também aqui Ah, tem aqui também o Carlos Torriani Também o Robério Coruja A Natalice Ah, também o Bola Rock Também aqui a Barbie, a Cristal Todo mundo aqui participando Mas cê tá na sala, Lumínia? Tô no quarto agora, né Ah, mas aí não dá pra ouvir nada Mesmo que cê grite, aí não dá pra ouvir Mas é que a janela tá aberta Nossa, então fecha, né Ah, agora eu vou ficar trancada dentro de casa Por causa dessas marmotas que vai reclamar aqui do lado É, mas só que... Eles que vão a merda Só que é 300 pau de multa, né Se você pegar dinheiro do bolso pra pagar multa pra esses filantros, eu te arrebento Não vai pagar nada É, mas é regra, não pode abusar Não vai pagar Mas não pode abusar Não tem nada nesse apartamento Não tem nada nesse apartamento Não tem nada nesse apartamento Eles catam esse dinheiro pra quê? Pra aquela véia maledeta que fica varrendo no chão aqui? Calma, calma Porque... Quando cê assina tem as ré, não pode fazer Fecha a janela, pelo amor de Deus Não tem nada mais com essa regra Que essa mulher aqui de cima fica o dia inteiro batendo no chão Aqui ninguém reclama de nada É... Não tem regra É... É que cê pode fazer barulho até as 10 da noite, entendeu? A mulher fica o dia inteiro a madrugada toda batendo que parece que tá trocando piso A gente não reclama de nada É essa filha da puta aqui do lado É... Calma, calma Calma, calma Pode falar palavrão Calma, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega É... É... Não, não, para, para Chega, chega Pelo amor de Deus Para, chega Chega Por favor, chega Para, para Senão depois a gente é prejudicado por bobeira Vamos lá então Guilherme e Rafael A música Uga Uga Vim aqui te falar de um movimento de arrasar que começou com homo sapiens e veio pra ficar Quando o olho é o meu taca-pia Mulherada se agita Elas ficam sem ter a quanto bem nativa Se lá já era bom hoje nem preciso falar Nossa senhora, que música, hein? Hahahaha Aqui é essa moda de arte Pra história, né? Uh! Vendamos 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 acceptable Rodriguinho, nem todos no mundo tem um conhecimento abrangente sobre a história, não sabe sobre a idade da pedra e essas coisas, esse cara de uma maneira super divertida e inteligente conseguiu falar sobre um período histórico importante e ao mesmo tempo em que nos fez rir, e com isso ele conseguiu prestar uma homenagem aos homens da caverna, às mulheres da caverna, que eram tempos que as pessoas procuram, tentam esquecer, e é errado esquecer a nossa história, esquecer o nosso passado. Eu acho que ele merece ser seriamente aplaudido por isso, por conseguir incluir um dado histórico numa música que só serve pra entreter mais pessoas deviam ser igual a ele e pensar na cultura da população mundial. Então por isso meu voto é sim, porque esse cara é muito bom e me fez lembrar uma palavra, uma frase genial de Tio Ben, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu tinha esquecido de erguer o canal aqui, pelo amor, eu tô falando a meia hora. Eu esqueci de erguer o canal. Era bem que eu percebi que eu tava livre hoje pra dar meu voto. Eu achei estranho você falando sozinho e eu aqui com o negócio de desligar. Tá louco, cara. O pior é que eu esperei ser interrompido, entendeu? Nossa senhora. Eu comecei a falar, eu falei, caramba, o povo não tá me interrompendo, o que mais eu falo? Eu esqueci. Não, a boca é muita, meu. Você é sempre na sua história, não sabe o que falar, você nunca sabe o que falar, meu. Vocês são muito bocudos, é isso que vocês são, tá? Eu não vou colocar você, Rodrigo. Eu não sei o que é bocudo, bocudo. Porcaria desligada, a gente fica falando aqui igual a destra. Calma, calma. Não sei o que é que eu te emprestava, nem pode dar um sapo em você pra se acorar e se emprestava, ridícula idiota. Olha, não sou eu que tenho foto do vando na parede, tá? O moleque tem um bolo de arco-íris e foto do vando na parede, sai do armário logo, quando sua camiseta é no Lanterna Verde, mostra pra todo mundo. Por favor. Não é o vando, seu animal. É você, amigo. Daqui a pouco o moleque vai tirar foto com a camiseta do Lanterna Verde. Olha, moleque, é, ninguém, é, não conversa. É a estrela aí no ar. É aquela foto com a camiseta do Lanterna Verde. Palhaço, palhaço, para que seu telefone tá ruim, por favor, sério mesmo. Não fala não que tá estridente seu telefone, vamos lá. Eu, Diguinho? É, cantar fica pior ainda, se falando já tá ruim. Desculpa. Vamos lá. Moleque enxaqueca vando, a sua opinião. Ah, Diguinho, não sou vando, cara. Olha, Diguinho, eu odeio essas musiquinhas assim, igual, eles tentam ser aquelas musiquinhas universitárias, certamente universitárias, querendo falar de fazer modinha, sabe, Diguinho? Pra fazer sucesso com esse negocinho gaúga aí. Vão fazer o gaúga no inferno, espero que queima até o último de cabelo dele, pra ele morrer logo. O gaúga, o gaúga é um escandal, Diguinho, pra mim é não. Então, moleque enxaqueca, vota não, né? Ó, se fosse música do Wanda, era assim. Ah, vai me encerrar, pelo amor de Deus. Peraí, Mike, sim, moleque enxaqueca. Ô, Diguinho, sabe quanto que eu tô odiando a Magda? Sério mesmo. Tá certo. Bom, né... Isso é ela pra começar. A culpa não é dela, a culpa é... É, você que pôs a foto. Diguinho, sou eu na foto, Diguinho, e você é fã do Wanda. E outra, você não devia ficar com esse papo de Ai, meu, tô triste. Não é assim também. É verdade. É melhor do que ser fã de restart da vida, entendeu? A gente é fã da Diguinho. Se ser fã, o problema é seu, né? Oi, palhaço. A gente tem que assumir de que a gente é fã, Diguinho. Sim, sem dúvida. O Diguinho, por exemplo, é muito fã do Gilberto Barros. Nossa senhora, tá bom. Até copiou. Vamos lá. Palhaço. É, Diguinho. Vai lá. É, UGA, 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 sem parar. UGA, 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 UGA. Já sabe a gente, galera. Chega, meu, chega. Esse movimento, o movimento começou. O movimento começou. Chato, do inferno. Ainda vai cantar essa música chata aí, Diguinho. Eu não posso julgar, né? Palavra, palavra. Vai lá, palhaço, campanho. É, Diguinho, eu queria tanto julgar palavra a palavra dessa canção tão melódica, mas eu vou direto ao meu voto. É, Diguinho, ele faz uma referência, Diguinho, aos primitivos, ao Uga Uga. Então, eu vou dar meu voto me comunicando a um ser primitivo, Diguinho. Vai lá, palhaço. O Uga, Uga Uga, Uga Uga é sim, é sim, Uga Uga. Olha que beleza, né? Que beleza. Ô, Diguinho, eu tô olhando aqui o perfil do moleque enxaqueca. O infeliz colocou www.twitter.com.br É, é o banho de coruja futebol clube mesmo. Mas não tá certo? É muito, é muito alto também. Alumínia, o seu voto. Olha, pra mim, esse cara tinha que cantar essa música lá no tempo da pedra. Poxa. Poxa o que, palhaço? Não, pra você, ninguém canta mais. Eu pegaria esse correte que esse Uga Uga anda na mãe, meteria na cabeça de todos vocês e são insuportáveis. Se depender da Magda, a música no Brasil acaba. Mas, resumindo, você não sabe o que você tá falando. É sim ou não? É não. Tá certo. E não fica colocando vaia pra mim, não. É o vaia, é o vaia, você é o rádio. Tá na boca, vocês estão insuportáveis, a voz do palhaço tá insuportável. Também acho, também acho. Bom, vamos lá, 0850 13 13. Eu vou tomar um gole da cerveja sem álcool pra ver que minha voz melhora. Sem interrupções, estamos atrasados. Alô. Alô, bom dia, Diguinho. Quem é? É o Robson. Tudo bem, Robson? Beleza. Sim ou não, Robson? Eu voto é não. Não. Ô, Diguinho, deixa eu falar um negócio pra você. Fala. Passa o telefone desse otário aí que tá ameaçando você no ar aí, que eu vou mostrar pra ele como é que você ameaça alguém de verdade, entendeu? Eu vou passar. Porque ele vai ver que o seu público certo é fiel a você. Eu vou passar e daí vocês ligam pra mãe e pro pai dele também. Eu vou ensinar pra ele como é que você ameaça, como é que um homem mesmo ameaça alguém. Obrigado, viu? Obrigado. Fico muito agradecido, um abraço. Tchau, tchau. Bom, primeiro voto é não, né? Vamos pro 0850 13 13, alô. Alô. Quem é? Caldo. Tudo bem? Tudo bem. Tá certo. Você vota sim ou não? Sim, amigão. Sim. Sabe votar. Obrigado. Você viu que voto preciso, né? Sim, amigão. Ele sabia o que queria, Diga, isso que importa. Ele sabe o que quer. É verdade. Bom, 0850 13 13, agora 7 pra 5. Alô. Alô. Quem é? Ô, Diguinho, Moisés de Americana. Tudo bem, Moisés? Beleza, garoto. E aí, você vota sim ou não? Eu voto não. Não? Não. Tá certo, obrigado, viu? Vai abrir o meu vermelho, Moisés. Valeu, tchau, tchau. 0850 13 13. Eu pensei a mesma coisa, viu, Mike? Sério? Vai abrir o quê? Vai abrir o mar vermelho, Moisés. Ah, tá. Nossa Senhora. Que péssimo. Alô. Alô, Diguinho. Quem é? É o Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Diguinho. Você vota sim ou não, Diguinho? É claro que sim, Diguinho. É sim? Tá certo. É nóis, Diguinho. Obrigado, um abraço. Ele é ignorante mesmo, deve nem saber o que tá fazendo. Não tem que xingar ele não, o voto é direito dele. Não tem que xingar ele não, o voto é direito dele. Não tem que xingar ele não, o voto é direito dele. É opinião dele, Magda. É o direito dele, tá? Então a gente chega às 9 horas da manhã, que se chegar aqui e eu estiver nervosa ainda vai apanhar. Tá certo, calma. Alô, banho de coruja. Alô, Diguinho. Quem é? É o Carlos. Tudo bem, Carlos? Fala pra Catarinta da Magda pra não chegar o final. Catarinta é você, não tem que xingar ele não, não tem que xingar ele não, deixa ele não, deixa ele não voltar. Deixa ele não voltar. Olha pra rosto, eu não tenho barriga de vêmio, seu toqueira. Pera aí, pera aí. É pressão. É sim ou não? É sim, Diguinho. Pronto. Vai tomar água de coco pra tirar esses vêmio da barriga, vai. Nas águas do sucesso. É, passou, Diguinho. Passou. Vai se derrubar, você tem tudo. Vai você, tá bom? Vai você, eu tô pouco. Não dá.